Um estudo brasileiro apontou que alimentos ultraprocessados, se consumidos em excesso, podem prejudicar a nossa saúde. E agravar, sabe o quê? Problemas de saúde mental. Nas prateleiras eles dominam, inclusive são muitas vezes mais em relação a produtos naturais. A gente está falando dos alimentos processados e ultraprocessados. Com tanta embalagem bonita, quem é que resiste? Eu gosto muito, né? Durante o dia é mais prático de comer, mais prático de você levar no carro, andar com eles. Conserva mais tempo? Conserva mais tempo e é mais prático você abrir e ir rápido no dia a dia, na correria. Mas não é de hoje que os especialistas alertam. Nem tudo que a gente consome faz bem. Um estudo feito pelo Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas em Nutrição da USP apontou que esses alimentos influenciam diretamente na nossa saúde. Quem exagera no consumo tem até 42% mais chance de desenvolver depressão. Alguns dos influenciadores estão na composição. Conservantes e outros aditivos químicos. São alimentos ricos em gordura, açúcares e até mesmo aditivos químicos. Aditivos químicos para melhorar a qualidade e durar mais tempo na prateleira. Então são alimentos que não pensar saudáveis não são tão bons. Para ajudar o consumidor, a legislação inclusive foi alterada. Todo rótulo de alimento processado ou ultraprocessado deve destacar Auto-EM, para que o cliente saiba o que está levando para casa. Quando a gente consome esse tipo de alimento em excesso, nosso intestino vai ser o mais prejudicado. É que as substâncias usadas na composição vão alterar a nossa microbiota, reduzir a resposta imune e aumentar a inflamação. E a gente percebe isso sempre que tem muita dificuldade de ir ao banheiro, gases e ainda dores abdominais. É hora de repensar a alimentação. Valberto disse que sempre teve cuidado com a sua saúde, mas depois do nascimento do Benício, priorizou ainda mais essa tarefa. Na casa dele, as frutas jamais saem do cardápio. Preferência muito manga, banana, essas frutas mais assim... Não sei nem o que eu posso dizer, que são mais típicas, né? É mais fácil de encontrar. A melhor forma de reduzir os riscos associados ao consumo de alimentos e promover a saúde é dar preferência aos naturais na dieta, beber bastante água e, claro, fazer acompanhamento com o nutricionista, que inclusive reforçou a máxima. Quanto mais cor no prato, melhor para a saúde. A gente pode pegar vários grupos, por exemplo. A gente pega nos alimentos verdes escuros, a gente pode pegar o glicosinatos, nos alimentos alaranjados, a gente pode pegar os beta-carotenos, nos alimentos avermelhados, o licopeno. Então a gente pode juntar bastante nutriente dentro de um prato. A gente pode fazer uma salada, por exemplo, alface, tomate. Com uma cenoura, a gente já pegou os três, mas ainda dá para colocar mais ainda.